Punk pode ser eterno, se tu tiveres aquela raiva em relação... Mas, por exemplo, em termos estéticos, se calhar já não é igual ao que era ao princípio. Já não pode ser, ou nada nunca é totalmente igual. Nem eu nunca vou ser igual à pessoa que era quando tinha deceitual. O rapaz é herói! Podem crer, eu vou que ser! Podem crer, eu vou que ser! Podem crer, eu vou que ser! En anglo-se, up the bum, you fucking bastard! Podem crer, eu vou que ser!